Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elton Hoje viemos fazer um vídeo lá no canal do Whindersson Nunes, continuando nossa saga aí mano Tá quase saindo todos os dias um vídeo do canal dele Hoje veremos o vídeo Amigo Oculto Secreto que foi pedido nos comentários João Pedro mandou desconto lá, mandou desconto lá no Valeu Demais e pediu esse vídeo E a gente tá trazendo pra reagir Salve mano, e obrigado pelo Valeu aí Mandou, mandou menino, mandou, é uma ordem Quero deixar claro, o último vídeo que no caso a gente viu, nem sei qual era o nome Era sotaque Sotaque, exatamente Foi colocada as bordas, tá ligado, tipo de cinema Não passou e tivemos que colocar a marca da água lá Às vezes pode acontecer porque o YouTube tá chato Mas é isso aí cara Link do vídeo original na descrição Opa, vai estar na sua mão, se você quiser E o link, o nosso Instagram também já tá mano, é importante que você siga E é isso né Eu juro que foi no automático cara, essa porra fica na cabeça É Bora, escola lá na live que a live tá da hora hein A galera tá botando nós pra reagir muitos vídeos lá e acaba vocês não vendo aqui no YouTube Verdade Porque a gente não traz pra cá pro YouTube Mas a gente vê muito react lá na live Então bora pro vídeo, play Poxa, é um mega ré Deve ser O cabelo bagulho Que cabelo é esse? Eu não gostei da música não E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Gostar da dancinha? Então clica em gostei aí Porque eu não ganho nem um centavo em vídeo que tem dancinha Vé, na moral mesmo Clica em gostei, na moral Vé, botãozinho Clica em gostei, na moral E outra coisa Pé da Pai, pensa que só ele que tem a placa de 50 milhões Mas eu tô em busca dessa placa aí, tá? Então você que assiste meus vídeos Chegou ainda Mas eu tô em busca dessa placa aí, tá? Então você que assiste meus vídeos Tá vindo do Twitter, tá vindo do Instagram Tá vindo... Ah, eu só devolvi o dedo pra ele Gostei da piada Onde você nunca perde vídeo novo Nunca perde nada do canal Clica lá em inscrever-se, tá? Nós precisamos ter 50 milhões de inscritos Pra pegar a placa de Rubi Eu quero que você pegue o vídeo Que você acha mais engraçado desse canal Manda pra um amigo seu E fala pra se ele gostar Se inscrever no canal Bora pegar essa placa de 50 milhões Vamos ouvir Chegou o final de ano Mais uma vez Estamos no final Para outros amigos ocultos Pô, meu fone tá de sacanagem comigo O que é secreto é oculto E o que tá oculto é secreto Todo amigo secreto tem um chato Que não sabe brincar Pai, meu amigo secreto Tá de blusa verde Não se esforçou pra inventar Uma qualidade pra pessoa Apontou pra blusa Tem uma pessoa de blusa verde Cagou o pau, brincadeira Que é amigo secreto Pô, amigo é secreto As pessoas tem que descobrir Se não for secreto Aí é só amigo, só Tá brincando de que? Amigo Aí todo mundo Eeeee Eeeee Cadê as qualidades? Mas tu vai brincar Pega aí, mas tu putaria Mas dá logo presente Não, pega presente Tá logo presente Cadê o meu? Cadê o meu? Tem o burro também Aquele que tá na brincadeira Ele já tirou a pessoa Outra pessoa já tirou ele Ele já comprou o presente Ele está lá no dia E ele não sabe como é que funciona A brincadeira Aí como é que é aqui Ó, aponta a pessoa Que é o Eeeee Fala não, mas Tu tem que dizer as qualidades Ah, tô ligado É, o meu presente Ele vai Vai pro filho da Neide Ô meu Deus E foi, mano Tem que ir na qualidade não Ser filho da Neide não É gente boa, mano Eu gosto dela Tem o que se empolga também Falando as qualidades Cara, assim A pessoa que eu ganhei Ela é uma pessoa assim Muito assim Na dela, sabe A pessoa assim Que ela tá sempre ali com a gente Assim Enrola a ativação Você vê uma pessoa mais cheia de marca Presente pra lá e pra cá Você fala Ixi, o presente aí Fuleiragem Ela teve assim Presente sim Em muitos momentos da minha vida Cara Que eu pensei assim Que eu Cara Eu olhava pra cima Eu falava Meu irmão Eu tô aqui Eu tô aqui A gente vai fazer o que eu vou fazer Você pode prestar atenção Quando a pessoa é abestada Ela já sabe que ninguém Tá entendendo o que ela tá falando Ela já pergunta no final de cada fase Passa tipo Dois minutos falando Não Dois minutos falando E não fala nada É verdade Enrola, enrola, enrola E ninguém entende nada Ninguém entende o que ele falou É complicado Tá entendendo Aí cara Essa ajuda mútua aí Toda hora A pessoa falando comigo Assim Tá entendendo Pessoa assim Caralho Meu irmão Bixão é legal Tá entendendo E toma ele conversa Que a gente também tem que dar o devido valor Assim Que as pessoas não dão atenção Pra gente diferenciar Tá entendendo E o burro Ai É assim que fala as qualidades Agora eu se liguei Tem o gaiato também Que é aquele que cai Só pra fazer a poleragem Ó para o meu amigo Ele gosta muito do negócio Tá ligado Ele não diz pra ninguém não Ó Ó o presente dele aqui Ó o primeiro pra galera ver O acúmulo de borracha E o burro Ah não Mas se pode abrir Na frente dos outros Se eu tivesse aqui abrindo E o abastado lá Tipo assim Pra mim É como se fosse um anjo Tá entendendo E o gaiato Aí a putaria Te dá O presente O amigo dele Evangelico Não respeita as pessoas Quando sai presente Repetido Você dá E o outro fala Olha o mesmo presente Que eu comprei Comprou na mesma loja Você tá confiando No meu presente Eu não sou Comprou na mesma loja Tu quer meter essa Pra cima de mim Pra cima de mim Tu quer meter essa Quando combina de trocar As pessoas Escondido Eu hein Você tirou quem Pode dizer não Mas você é meio que você Ah é verdade É verdade É verdade Pode trocar Pô galera Às vezes você tira Alguém que não Não se dá tão bem É verdade Ou então O seu amigo tirou alguém Que você queria muito tirar Verdade Aí você vai lá E acaba Trocando os papéis Só que nessa brincadeira De troca Às vezes pode acontecer Muita troca E refazerem A brincadeira Porque souberam Que teve a troca E aí no marcado Entrega tudo Aí ele virou Um aperte Purinha Cara Ultimamente Faz muito tempo Que eu brinquei De amigo secreto Tipo Antigamente Eu brincava bastante Na escola Na escola Teve uma época Que eu brinquei Eu dei um coraçãozinho Eu tirei uma mina Dei um coraçãozinho Cheio de bombom Era um coraçãozinho Cara E eu Assim Foi pequeno Era pequeno Mas era caro Era um bombom Não era cacau show não Era um bombom bom Aí pô Eu ganhei uma caixa A mina me tirou E me deu uma caixa Assim Parecia que ela tinha Pegado uma caixa De tênis 44 E decorou Tá ligado Cobriu todinho Com um papelzinho De presente E tal E encheu E botou Umas três caixas De bombom Lá dentro Tá ligado Caralho Era muito bombom Que legal Era uma caixa gigantesca Você troca comigo Mas só dói de pura É uma pessoa Que é realista demais Bom O meu amigo secreto Ele está aqui Nessa sala Ele é um pouco burrinho Muito lerdo Assim Se você botar assim Todas as pessoas que estão aqui A mais lerdo que tem é ele Não sabe nem participar da brincadeira Até agora não deu o presente dele Essa pessoa é o Chiquinho E eu ganho presente também E tu Tu participa de amigos secreto Cara Não Porque assim Se eu participo de amigos secreto Dos meus amigos liso É muito ruim Porque eu tenho que comprar Presente de cara Porque aí Se não der um presente de cara Aí fala Dias É isso Fuleiragem Ei Fuleiragem Esses teus vídeos Veio aí É fuleiragem Não está ganhando dinheiro É a avó brigando comigo Quarto do dia Minha avó Todo dia Cadê o dinheiro Vocês não ganham dinheiro Se eu tenho que arrumar emprego O que é que está acontecendo É muito isso Tem que arrumar emprego Esse tanto de tempo Não ganha nada Aqui no YouTube Por causa da Ardancinha Ele não está tendo dinheiro Para comprar Um sabonete Para dar Não é fácil É verdade É verdade Aí já começa o povo a reclamar Eu morro de raiva De ganhar presente barato É meio oculto Como se ela desse Um corola De presente Para que ela tirou A desgraça Readeça Tira os outros Dá uma camisa Um abadá Ainda por cima Um abadá É sacanagem Tem gente que evagera Quando fala Eu não participo mais Porque eu odeio Ganhar presente barato Eu tenho ódio Eu odeio O sofá De uma forma Como se a vida dela Fosse em função Do amigo oculto Terou o Antônio Para saber O que vai ganhar No amigo oculto Você está esperando Um emprego Que é Aí fica reclamando Para começar Que tu nem queria Estar lá Tu só está Porque tu quer ganhar Para que se estressar O negócio ali É a brincadeira Mas é porque também A galera Às vezes é paia Sabonete Sabonete é uma porra Poria Pau ou Olivia ainda Marro Seja aniversário Amigo secreto Amigo oculto Amigo só cruto Amigo ocreto Ninguém me tira Aquela vontadezinha De fazer assim Só para ver Como é que está A situação Porque eu penso Que tudo é indireto Me deu sabonete Me deu perfume Estou podre Um kit de shampoo Me deram cueca Ah não Um kit de sabonete É uma coisa Que não te traz felicidade Ele te faz refletir Assim Sabe o que estão Pensando de mim Capinha de celular Putaria Capinha de celular Tu nem Foda Isso aí é foda Porque eu lembro Uma época Capinha de celular Pau ou que diabé é isso Eu lembro Uma época A gente fez um amigo Na igreja Na igreja Aí Normalmente a igreja Faz assim As irmãs do circo de oração Faz o delas O grupo de jovens Faz o deles E as crianças Faz o deles Eu era criança Nessa época Para a adolescência E a gente fez E eu Eu tirei um amigo meu E eu fui No comércio Que hoje em dia É fechado aqui Tinha uma carretona gigante Lá em cima Que era tipo Era meu sonho Tá ligado Ter aquela carreta ali E eu fui lá e comprei Para dar de presente Essa carreta Eu acho que na época Foi uns Uns 40 reais Por aí Era dinheiro de marmo Naquela época Porque o salário Era uns 300 e pouco Tá ligado Aí Eu peguei e comprei Levei Todo mundo ficou doido Que era grandona Embalagem grande Todo mundo Tudo doido Para ganhar o presente Aí eu fui lá E dei o presente Aí quem me tirou Foi a Eu ia falar o nome da pessoa Mas foi uma menina Que conhecida aqui Da nossa cidade Ela me deu dois carrinhos Ela me deu dois carrinhos Nossa coisa boa É Hot Wheels Era Hot Wheels Não Hot Wheels o que Parecia dois jabutizinhos Eu sei qual é Eu sei Eu sei de qual é Tu derruba no chá e ele abre É verdade Opa Brincando Pô Eu fiquei Pô mano É assim A gente não fala nada Tá ligado Mas que merda É chato É chato Que merda receber Uma parada daquela E hoje eu não quis usar A gente tava dando Para as pessoas Aí a pessoa ainda diz assim Se não serve Pode trocar Não Não tá dizendo Eu queria trocar Vai querer trocar o presente Não Eu queria trocar a pessoa E amigo secreto de artista É pior Que amigo secreto dos artistas É o contrário Quando você vai Amigo secreto normal Você fica pensando Caralho Será que o meu presente Vai ser caro Eu vou receber um barato E dos artistas Você pensa Caralho O presente de todo mundo Vai ser caro Será que o meu Vai ser barato demais Aí começa Luan Santana O meu presente vai ser Uma caçada Dos Estados Unidos Pra você e sua família E eu Vou pagar pra todo mundo Cês vão virar o mundo Lucas Lu E o meu presente vai ser Um Karola 2018 O ar-condicionado E vida elétrica Aí vai o Kevinho Tô te dando a hitmaker O secretinho E eu começo a pensar Caralho Comprei um dominó Pô dominó Acho da hora Cara você começa A virar a pessoa Mais espiritual Que tem no mundo E aí Lu Luco Bora Kevinho Cara O meu presente É que eu sou uma pessoa Mais sentimental Tá ligado As coisas pra mim Tem outro valor Eu não gosto muito Essas coisas Cara assim Eu acho que o negócio Mais tem que vir É do coração Tá entendendo Mas eu queria saber De você Qual foi o presente Mais inusitado Ou mais engraçado Eu também quero saber De você Ou o pior presente Que você recebeu na vida Eu queria que você comentasse Aqui embaixo Não esquece de clicar Em gostei Gente E se inscrever no canal Bora buscar a placa De 50 milhões No YouTube Clica em inscrever Se pega o vídeo Do canal Que você acha mais engraçado Manda pra pessoa Que você gosta Fala assim Olha se você gostar Se inscreve lá no canal Pra gente chegar 50 milhões Pode fazer stories Das pessoas assistindo Me marca lá no Instagram Que eu vou repostar No meu Instagram Tô esperando vocês É nóis Um feliz ano novo Feliz Natal a todo mundo Boas festas Por favor Se for beber Não dirija Se você tem animal doméstico Proteja ele dos fogos Enrola um paninho nele Abraça ele na hora da virada Clique direitinho E o primeiro vídeo De 2019 Vai ser a maior Mega produção Que o YouTube Do Brasil já viu Tá? Então se inscreve no canal E aguarda esse vídeo Que nós vamos em busca Da placa de 50 milhões Beijão Valeu Que legal Cara É desse jeito Mano Isso é amigo secreto A gente chama de amigo secreto Amigo secreto Amigo oculto Amigo invisível É a mesma coisa Amigo invisível É verdade Amigo invisível É o mesmo sentido É só tudo sinônimos ali Tanto que ele colocou aqui Amigo oculto e secreto Eu vou te falar bem aqui É uma desgraça Tá ligado Alguém vai sair com raiva Dali Porque eu dei o presente bom E recebeu uma coisa ruim E aí fiquei uma porra Mas o pior que eu lembro Da minha vida Foi esse do carrinho Mas eu já recebi também Um jogadorzinho Que eu só prendi a perna dele Eu já falei isso aqui E tinha uma travezinha E o jogadorzinho Ele tava na bola Com uma sem graça Mas ainda é melhor Do que os carrinhos É melhor Verdade Dá mais emoção Deixa o tamanhozinho Os carrinhos Dois carrinhos Sacanagem Cara Eu faço aquilo O que mano Cara Comente qual foi o pior Pra gente que você recebeu Eu não lembro o pior Que eu recebi Porque foram poucas As vezes que eu participei Tá ligado Dessa brincadeira Mas você cara Comente Eu quero saber Tá ligado A sua experiência Na moralzinha O foda é que Normalmente Tem muita gente Tem gente que não liga Mas eu acho que a grande maioria Quer comprar uma parada da hora Pra impressionar Sim Só que tem uns Que não se importam É porque fica naquela cor Tipo Mano Será que eu não quero Dar um presente ruim Assim Tá ligado Aí tipo Compra um negócio legal E outra pessoa Não tem o mesmo pensamento Que o seu E bota um sabonete Palmo-oliva Lá pra você E se lasque Nem pra ser pelo menos Mas um natura Um palmoliva É sacanagem Tem um da palmoliva Que eu acho Que eu achava gostoso Gostoso Sabor Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho Deixe o like Comente o próximo Pra gente reagir Até a próxima Tamo junto É nóis Falou E tchau Tchau